Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje o vídeo é de drible, cara, um drible muito fera aí. Sabe aquele lance onde você está parado na frente do adversário? Então, hoje é o dia de você aprender um drible nessa situação, um drible parado, cara, para você sair do seu adversário e ir embora, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição, então se você ainda não conhece, clica no link, vem treinar comigo, são centenas de exercícios para você melhorar a sua performance e a sua técnica e além do curso de drible, está tudo incluído aí, são 10 dribles aí que são centenas de exercícios para você poder treinar e melhorar muito, tá bom? Beleza? Sem mais enrolação, bora para o vídeo aí. Galera, então vamos lá para o drible aí, muito legal, certo? Para a gente poder fazer, a gente faz ele em 3 passos aí, super bacana, tá bom? Seguinte, pessoal, a situação é como se o adversário estivesse parado na sua frente, né? Você levou a bola e parou na frente dele, aí está esperando uma reação às vezes do adversário para você poder dar o corte ou às vezes até a própria atitude sua, né? Para poder enganar seu adversário e passar por ele. Então o drible funciona o seguinte, a gente vai fazer ele em 3 passos, né? Que seria esse drible aqui, ó, eu vou dar uma balançada como se eu fosse sair, certo? Quando eu balançar aqui com essa perna, eu dou mais uma passada para frente, mostrando para ele que realmente eu estou indo aqui, né? Então ele vai cair mesmo, não tem como não cair, cara. Então eu vou balançar, tum! E quando eu colocar a segunda perna aqui, eu vou bater na bola aqui e sair o contrário, certo? Então eu vou fazer rápido o drible e aí eu explico para vocês verem, ó. Então seria isso aqui, ó. E aí já saí do adversário, tá bom? Aí dá para fazer tanto com a perna esquerda, né? Então balança aqui e sai para o outro lado quanto com a perna direita. Então vamos agora para o passo a passo, beleza? Primeiro passo é a balançada, certo? E aí dá uma passada para frente, como se você estivesse saindo mesmo. Segundo, eu vou dar o segundo passo com a outra perna, então eu vou fazer um, dois, certo? Como se eu fosse seguir mesmo e enganasse o meu adversário. Então seria um, dois, beleza? Isso aqui, ó. Um, dois, como se eu fosse sair. E o terceiro, então seria um, dois e aí três, batendo aqui para que eu saia ao contrário que está direcionando o meu corpo. Então o meu corpo está por aqui, o adversário vai achar realmente que eu vou sair por aqui, eu bato o contrário e saio do outro lado, beleza? O drible é super simples, mas que funciona muito. O Neymar já fez muito esse drible também. Dribble muito bacana e passa mesmo, cara. Então vou fazer alguns exemplos aqui para vocês poderem acompanhar. Confere aí, beleza? Beleza? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, o seguinte. Treina bastante esse movimento. Movimento simplesinho, mas que funciona muito, cara. Já utilizei várias vezes esse drible e passa mesmo. Quando não passa, o adversário faz a falta, entendeu? Porque não tem como tocar na bola. Tá certo? Então valeu. Fica com Deus. Lembra aí, link da Footcrack está na descrição. Clica no link aí e vem treinar comigo que você não vai se arrepender, beleza? Valeu!